E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Uma grande emoção Eu acho que uma das maiores emoções que a gente passou, tivemos, foi participar de um Som Brasil Um programa em que estava, pela primeira vez a gente se encontrou, o Zezé de Camargo e o Luciano O Chitão e o Chororó, o Jean Giovanni, o Christian Ralf Essas duplas que na verdade, fora o Zezé de Camargo que praticamente começou junto com o Jean Giovanni Mas o Chitão e o Chororó e o Christian Ralf eram nomes assim que a gente idolatrava Então quando a gente chegou a participar com eles, uma multidão e dividir o palco com eles Acho que foi uma das maiores emoções que a gente viveu E de lá pra cá a gente viveu outras, mas aquela marcou Giovanni, você disse no início da entrevista que cantou, evidentemente que cantou ao lado do Rei Roberto Carlos A música Eu Te Amo, né? Naquele momento, qual foi a emoção pra vocês? Como o Jean falou, eu diria que pra mim e pra dupla, ao meu ver, foi a maior emoção da carreira Porque cantar ao lado do Rei Roberto Carlos é o sonho de todos os artistas nacionais Eu acho que a gente comenta entre a gente, os artistas, que essa é a consagração máxima pra nós, os artistas, cantar ao lado do Rei Roberto Carlos Foi maravilhoso, uma das músicas mais conhecidas da carreira dele também Uma responsabilidade, o Pirapu era lotado de gente A emoção com certeza é muito grande Todos nós artistas que lá estávamos, o Zezé, o Vitor e o Léo, o Bruno e o Marrone, o Jean Giovanni, o Leonardo e tantos outros Acho que a emoção foi única E estar ao lado dele, tirar as fotos juntos, depois no camarim Depois acabei desfilando também na escola, onde o tema foi Roberto Carlos e foi homenageado E fomos campeões também, eu acho que tudo isso somou bastante Acho que foi uma das maiores emoções da vida da gente Podemos ouvir uma capela então? Mais ou menos assim Eu te amo, eu te amo, eu te amo Por aí vai Jean, nessa correria toda de shows, qual que é o momento que você tira pra falar com Deus? Olha, principalmente na hora de começar um show, eu falo com Deus pra pedir, né? Lógico, a gente é pedinte sempre E no momento em que você vai descansar, né? Ou seja em casa, ou seja nos hotéis que a gente fica pelo Brasil afora É um momento de você agradecer pelo dia que teve Pelas vitórias, pela boa viagem que fez Pelo bom show que realizou Pela sensação de estar de dever cumprido com aquilo que a gente se propõe a fazer, que é o show Então eu acho que são esses dois momentos principais O que antecede o show e aquele momento que você vai agradecer por tudo que aconteceu o dia todo E você, Giovana? Eu acho que a todo tempo a gente está falando com Deus, pedindo a proteção também Pedindo pra que o show aconteça de forma em paz, pra que todo mundo volte pra casa com energia maravilhosa Pra suas famílias também Eu acho que a todo tempo é momento de conversar com Deus Até mesmo quando a gente está cantando Eu tenho certeza que é uma hora muito nobre É uma hora que a gente está com uma troca de energia muito grande Com o público Através da TV Ou através do show também Acho que a todo momento é momento Pra que a gente possa conversar com Deus E principalmente agradecer muito Tá certo, eu estou conversando com a dupla Jean e Giovanni Onde e como vocês investem as economias? Olha, na verdade, cada um tem uma maneira Mas eu acho assim, a gente tem, na verdade, hoje, em função até Como você mesmo mencionou, em função da pirataria A gente acabou se incumbindo de várias coisas que ficavam a cargo das gravadoras Que são as divulgações, são os projetos que a gente faz, projetos especiais E isso acaba sendo, na verdade, o nosso investimento E nós mesmos, na nossa carreira É investimento de como gravar um trabalho mais bem elaborado De como realizar um CD que, de repente, o orçamento foge um pouquinho do padrão normal Então é dessa forma que a gente reinveste o dinheiro que a gente, de repente, ganha também Lógico que tem as coisas particulares, né? Que são as coisas assim, investimento em imóveis, essas coisas Mas acho que o principal mesmo é você investir em você mesmo É o que a gente tem feito já há bastante tempo Giovanni, esse avanço da música universitária Isso atrapalhou vocês, de uma certa forma? Não, de forma alguma Na verdade, esse pessoal ajudou foi bastante Porque há um determinado público que ainda não assumia tanto que gostava E também nem conhecia tantas coisas um pouco mais antigas Que acabou conhecendo um pouco mais Essas duplas acabou gravando, regravando músicas do Tião Carreiro Músicas como a Paulo Fernandes fez com Amargurado Do Trio Parada Dura Como o Vítor Léo fez com várias outras músicas também Eu acho que somou bastante O Brasil é muito grande, não só para a música sertaneja, mas para a música brasileira Então quando uma dupla vem fazer sucesso E soma bastante com a gente, no caso do sertanejo Chamado sertanejo universitário Eu acho que na verdade é sertanejo como todos são Soma bastante com a gente A gente tem o maior carinho por eles Torce E a cada vez que vem surge um novo artista que é para ficar A gente fica muito feliz com isso Como uma vez surgiu o Jean Giovanni Também dessa forma E muita gente com certeza torceu para que a gente ficasse E graças a Deus a gente está aí trabalhando em todo o Brasil E é o que a gente deseja para todos também Bom, para fechar essa nossa matéria Uma música que não pode faltar no show de vocês Acho que a música é o grande amor da minha vida Que é mais conhecida como convite de casamento Acho que ela vai ser muito difícil ao longo da carreira do Jean Giovanni Em qualquer tempo a gente deixar de cantar ela Que é mais ou menos assim O tempo passou e eu sofri calado Não deu para tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Muito bom Bom, eu tive o prazer imenso de falar com essa dupla simpática, romântica Os nossos queridos Jean e Giovanni Nós que tivemos o prazer de falar com você Contar muita coisa da carreira do Jean Giovanni Trocar ideia, falar do começo, do meio E de projetos futuros com certeza Um forte abraço para vocês Até a próxima, tchau do Jean Um abraço para vocês Fica aí também Logo logo vocês vão estar conhecendo O novo trabalho do Jean Giovanni Que é um próximo CD ao vivo Tem várias músicas de gente bastante conhecida Como as músicas do Vitor, do Vitor e o Leo também E tantos outros compositores Que estão se lançando também Aí nessa coisa maravilhosa Que é a música brasileira Um abraço para vocês Logo logo o novo CD do Jean Giovanni ao vivo Feche os olhos pra não percaçar o rio Pazam-se em você Antes de um amor perfeito Sem você não se vive